Quer aprender a fazer nugget vegano, tipo esse aqui ó, que é de chupzinho por cima Nossa Muito gostoso, fácil de fazer, proteico Então vem comigo que eu vou te ensinar ele agora Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da VegEasy Vocês viram que esse nugget fica muito top Eu vou te ensinar a fazer ele aqui, eu vou te ajudar aí a fazer uma comida vegana muito gostosa Para vocês e para o filho de vocês aí Então sem mais enrolação, bora fazer esse nugget Aqui eu tenho 200 gramas de grão de bico E eu deixei ele de molho por 12 horas Joguei o grão de bico aqui dentro desse recipiente, cobri com água e aguardei 12 horas Ele vai inchar bastante, tá? E aí aqui a gente já não vai mais ter 200 gramas Então mede 200 gramas dele cru quando vocês compram lá no produtos naturais, no mercado, enfim A gente vai usar também uma lata de milho, tá? Sem água e pode drenar toda essa água Então a gente já começa adicionando o grão de bico aqui no nosso processador Vamos colocar também o nosso milho E agora é só processar isso daqui muito bem De vez em quando dá aquela ajuda aí para o processador Vai raspando as laterais, tirando o fundo Para a gente conseguir triturar bem esse milho com esse grão de bico Ó, o nosso milho e nosso grão de bico estão bem processadinhos aqui já A gente vai reservar eles aqui no processador mesmo E a gente vai passar agora para uma próxima etapa aqui da nossa receita Eu acho que eu esqueci de falar para vocês Mas esse grão de bico aqui ele está cru, tá? Ele não está cozido A gente só deixou ele de molho, beleza? O milho está cozido e ele vem na latinha prontinha ali É só uma latinha de milho normal, tá bom? Próximo passo agora da nossa receita é a gente refogar alguns vegetais aqui Eu tenho aqui cebola, tenho aqui pimentão e tenho aqui alho Uma cebola inteira, meio pimentão e cinco dentes de alho, beleza? Pode colocar numa frigideira aí uma quantidade bem generosa de óleo ou azeite Cerca aí de um terço de xícara E aí agora a gente vai refogar nossa cebola e o nosso pimentão também Ó, cebola e pimentão bem refogadinhos aqui Já deu uma boa murchadinha na cebola A gente já pode jogar o nosso alho Deixar refogando ele por um minutinho, mais ou menos Aí a gente vai jogar uma colher de pápica defumada Uma colher de chá Meia colher de chá de cuminho Meia colher de chá de açafrão Mexe bem Uma colher de sopa de shoyu E suco de meio limão pequeno Mexe bem Agora a gente vai levar esse refogado junto com a nossa massinha que tá lá no processador Pode adicionar o refogado aqui dentro E agora bora bater isso daqui bem Ó, ficou bem batidinho isso daqui É importante a gente colocar aquela quantidade de óleo na frigideira quando a gente for refogar os vegetais Porque o grande bico ali não tem gordura E aí quando a gente joga o óleo ou azeite aqui, ó Ele consegue bater bem melhor e a gente já consegue ter uma massa um pouco mais trituradinha Agora a gente vai adicionar também duas colheres de sopa de farinha de mandioca Dá uma leve misturadinha assim, ó Antes de bater Tritura bem Quando eu faço esse tipo de hambúrguer, de nugget, enfim Que precisa de farinha aí pra dar uma solidificada na nossa massa Eu gosto de usar a farinha de mandioca Eu acho que não fica tão pesado quanto a farinha de trigo Não fica tão maçudo Mas se vocês não tiverem aí a farinha de mandioca Pode colocar a farinha de trigo que vai dar certo também, beleza? Agora a gente vai pegar essa nossa massa do processador e vai levar pra frigideira Pra ativar os amidos aí do milho e da farinha, beleza? Isso vai fazer com que a nossa massa fique mais modelável E aí mais fácil de a gente formar os nossos nuggets Então bora fazer que eu vou te mostrar como funciona Ó, nem precisa lavar a panela que vocês fizeram o refogado dos vegetais, tá? Pode colocar a mistura assim mesmo Vamos transferir aqui pra frigideira E agora a gente sempre vai mexendo a nossa massa aí, beleza? Já pode adicionar uma quantidade legal de sal Mexe até ficar uma massa bem pesadona, ó Vai dar aí em torno de uns 5 minutinhos Quando chegar nesse ponto já pode tirar uma lasquinha e experimentar pra ver se tá bom de sal, tá? Agora a gente vai levar essa massa pra geladeira pra ela esfriar um pouquinho e a gente conseguir modelar os nossos nuggets Ó, tirei a nossa massa da geladeira, ela ficou uns 15 minutinhos só pra dar uma esfriadinha mesmo, tá? Agora a gente vai fazer os nossos nuggets E eu vou empanar eles aí numa farinha de rosca Pode ser farinha panko também, fica bem da hora, tá? Mas e aí como que a gente vai empanar se a gente não utiliza o ovo aqui no canal, né? A gente vai fazer então uma mistura de água e trigo, vai virar uma melequinha ali A gente vai passar nesse água e nesse trigo E aí depois a gente passa na farinha de rosca Se vocês tiveram com preguiça de fazer isso, dá pra fazer o formatinho do nugget Passar ele bem rápido num potinho com água e já levar pra farinha de rosca, tá? Mas eu acho que fica mais gostoso passar no trigo com água Então bora pra próxima etapa que eu vou mostrar pra vocês agora Pra gente fazer o nosso ovinho, entre aspas aí, que a gente vai empanar Eu vou utilizar meia xícara de farinha de trigo E vou jogar aproximadamente meia xícara de água Mas vai jogando aos pouquinhos a água, tá? E aí vocês vão mexendo Vocês podem jogar uma pitada de sal E vocês podem adicionar os temperos que quiserem aqui, tá? Eu só vou colocar orégano mesmo e sal Em outro recipiente eu já deixo preparado também a nossa farinha de rosca E aí agora a gente vai empanar esses nossos nuggets Aí vocês pegam a quantidade de massa que vocês acharem melhor Eu gosto de pegar tipo duas colheres de sopa, assim, ó E aí a gente vai moldar o nugget na nossa mão Aí a gente mergulha no nosso trigo aqui com água Pode tirar um pouco do excesso E aí já passa pra nossa farinha de rosca Ó, ficou pronto Aí a gente coloca numa forma aqui Vou fazer todos e depois a gente vai fritar Nuggets empanados Deu 24 unidades Aí metade eu vou congelar e metade eu vou fazer agora, beleza? Vocês podem congelar ele assim mesmo, empanadinho E quando vocês fritarem vai ficar perfeito, beleza? Olha o quente Agora a gente vem e coloca pra fritar os nossos nuggets E ficou pronto, galera, o nosso nugget Olha só que coisinha mais linda Vou botar um ketchup aqui Vamos provar pra ver se ficou bom Cara, impressionante como esse nugget se parece com o nugget lá O tradicional que a gente comia quando era criança Textura fica muito parecida O gosto fica muito parecido Parece até que vai frango Claro que não vai Mas não sei se é a nossa imaginação aqui Mas fica muito gostoso mesmo Vale muito a pena vocês fazerem Ficar muito parecido Vocês vão adorar Os filhos de vocês vão adorar Eu espero muito que vocês façam Que vocês gostem Eu te vejo no próximo vídeo Grande abraço Até mais Valeu